E aí pessoal, beleza? Panera Nerd no ar mais uma vez e hoje eu vou trazer a curiosidade sobre essa camiseta aqui Essa camiseta aqui é do Seixomaru, é uma camiseta que eu consigo ir com a cz10.com.br Galera, vai lá, esse site tem muitas coisas, camisetas incríveis pro mundo geek, nerd, dos cinemas E muito legal, eu consegui essa daqui com mais uma de astronauta e mais duas pra minha esposa E ela ficou muito maravilhada com as estampas Eu tenho que falar pra vocês que camiseta pra mim 100% algodão é melhor e eu gostei demais dessa estampa Então, se a cz10, valeu mesmo E aliás, quem é Seixomaru que tá nessa camiseta aqui? E aí pessoal, beleza? Panera Nerd no ar mais uma vez, mais uma vez trazendo curiosidades do mundo dos animes Precisamente pra quem gosta do anime de Nooyashi, que é anime já datado, é um anime um pouquinho antigo, mas é muito legal Eu recomendo demais tanto a leitura do mangá quanto você assistir os animes que valem muito a pena Bora lá! Seixomaru é um personagem incrível, é um yukai completo do mundo de Inuyasha Sendo filho de um grande guerreiro, um grande yukai, ele é o filho mais velho deste guerreiro E ele é do estilo da yukai Possui uma forma monstruosa muito grande e poderosa, mas também consegue atingir a forma humana pra poder lutar também se quiser De outras formas possíveis Tem vários ataques venenosos, tem sua espada Tensei, que é uma espada muito poderosa Porém, é mais voltada pro lado da defesa e habilidades de ressurreição No mundo de Inuyasha tem umas criaturas quando a pessoa tá morrendo, assim, aparece lá pra pegar a alma da pessoa E com essa espada ele corta e faz com que a pessoa fique livre pra se manter vivo, de certa forma Seixomaru é o príncipe dos yukais cachorro E, claro, ele tem um irmão O meio irmão dele é o Nuyasha e é o protagonista principal do anime de Inuyasha Não tem uma relação muito boa com seu irmão Ele odeia o Inuyasha pelo fato do Inuyasha ser meio humano e meio yukai E por diversas vezes tentou roubar a espada que o Inuyasha herdou, que é a Tessaiga Aliás, Tessaiga e Tenseiga são espadas que foram feitas ambas pelos dentes de seu pai No tamanho do cara O maluco é brabo Seixomaru é um antagonista em grande parte deste anime Mas tem um momento da história que ele, não que ele fica do lado do Inuyasha Mas, tipo assim, eles acabam tendo interesses mútuos contra Naraki E é um vilão barra pesada desse anime Quando finalmente rouba a Tessaiga, ele não consegue usar ela precisamente, né? Porque o pai tinha feito ela, de certa forma, pra cada um dos filhos Tenseiga pro Seixomaru, Tessaiga pro Inuyasha Então ele acabou mandando forjar a Tokijin, que é uma espada muito poderosa Só pra você saber quem é o Seixomaru Galera, Seixomaru é um antagonista muito bacana do anime de Inuyasha Eu acho muito ele da hora E por isso que eles trazem um pouquinho de curiosidade sobre ele, né? Porque tem sempre anime, os mesmos animes sempre Agora vai voltar no hábito de novo, o Bleach Daqui a pouco tá saindo o anime de Dragon Ball Super O mangá já tá adaptando a animação do Super Hero Que teve do Gohan lá, galera Então, tipo assim, é legal trazer essas origens De personagens que ninguém mais lembra, talvez, né? Talvez esse vídeo aqui vai até flopar Mas beleza Pessoal, deixem nos comentários os personagens que você queria ver diferenciado Ou que você quer uma dica de anime Que eu trago aqui pro canal, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais!